Panorama Geral com Antônio Walter Frujoelli, opinião, entrevista, comentários, debate, tudo o que você precisa saber sobre nossa cidade e nossa região. Panorama Geral com Antônio Walter Frujoelli do Jornal DBC. Bom dia amigos da DBC FM, começamos mais uma edição da participação nossa no Jornal DBC. Eu quero dizer a você que quando Paulo Automani foi eleito, houveram muitas propostas para São Carlos. Entretanto, a administração pública, ela é eivada de problemas e de situações que nem sempre são possíveis você premeditar ou você tentar encontrar uma solução para elas. Passados um ano e nove meses, parece que agora a administração de Paulo Automani vai se acertando. Agora, uma coisa é certa, não se pode negar que o prefeito tem muita sorte. Olha, porque eu anotei aqui alguns acontecimentos da cidade que são muito importantes. Primeiro foi a federalização do hospital escola. Hoje, lei municipal passa o uso do hospital escola para a empresa brasileira de assistência médica, que é uma empresa criada para administrar os hospitais universitários e São Carlos está aguardando agora, no começo de 2015, a abertura do hospital escola. Por outro lado, para o pronto atendimento, como a verba é do SUS, a prefeitura e o SUS estarão, então, bancando o funcionamento e o atendimento do pronto atendimento à nossa população. Esse é um fato importante. Segundo o fato que eu anotei na nossa agenda, é o aeroporto Mário Pereira Lopes. Na administração do PT, tentou-se privatizar o aeroporto Mário Pereira Lopes, mas ele pertence ao DAC e é um órgão estadual. Ele pertence ao governo do estado. É uma propriedade estadual. E o Paulo Otomani teve uma influência grande em pedir ao governador Alckmin para que autorizasse a vir o convênio com o governo federal, com a o governo federal, para que, então, pudesse o aeroporto vir a ser internacionalizado. E depois de um trabalho feito pela TAM, pelo governo do estado, pelo governo federal, nós tivemos autorização do Ministério da Fazenda para que o aeroporto seja internacionalizado inicialmente por parte da da TAM recebendo voos que saem hoje, chegam a Campinas, chegam a Cumbica e depois fazem, então, o check-in de aeronaves internacionais e depois fazem um voo doméstico. Futuramente, para o começo do ano, aguarda-se que estes voos já vêm um direto para São Carlos. Isso representa, por exemplo, você receber um avião do México para fazer uma revisão. Ele desce em Campinas, de Campinas passa pela alfândega, chega a São Carlos e depois volta para Campinas na alfândega e volta ao México. Isso, esse traslado de descer em Campinas, vir de Campinas a São Carlos, São Carlos a Campinas e de volta, isso custa em torno de 200 mil dólares, porque são taxas, são combustíveis e é um custo muito alto, o voo feito por aeronaves de grande porte. Então, esse também é um fato que o prefeito conseguiu, porque ele trouxe uma carta do governo do estado para o governo federal e daí, então, nasceu, justamente, através de um trabalho que já havia no governo federal, a internacionalização parcial do aeroporto Mário Pereira Lopes, mas que é uma conquista. Entre outras empresas que vieram para São Carlos, ao destaque a ser feito para o senhor Youssef Raad, dono da fazenda Camacuã, pertinho do aeroporto Mário Pereira Lopes. Ele criou um centro industrial. Esse centro industrial transformou a fazenda de 200 alqueires em uma área industrial, toda planejada, toda já determinadas em áreas e tudo mais, para que São Carlos possa receber muitas empresas e a primeira que chega, justamente, é a empresa Oregon. Ela vem para São Carlos e nós tivemos inclusive a oportunidade, a reportagem da DBC esteve na segunda-feira em São Paulo e acompanhou a assinatura da instalação desta empresa em São Carlos, tendo aí o aval do governo do estado. Então são três conquistas importantes, porque muitas vezes se critica, muitas vezes se penaliza uma pessoa, mas Paulo Otomani em alguns detalhes tem sorte e outro não. Houve uma bobeada quando recebeu o governo do PT, havia uma dívida confessada, uma dívida já reconhecida. em juízo e por um detalhe de acompanhamento da ação, hoje, até o final do ano, as verbas do ICMS estarão sendo bloqueadas. Mas são fatos que acontecem. Agora, ninguém tira, por exemplo, a carta que o Paulo o Paulo Otomani conseguiu, o Paulo Otomani conseguiu do governador do estado. Ninguém tira a assinatura de Paulo Otomani, passando para o governo federal, o hospital escola. E ninguém tira também a aprovação do distrito industrial na fazenda Camacuã, abrindo ali 200 alqueires de terras para se fazer um parque industrial. São Carlos carecia de um local para receber novas empresas. Agora tem um local próprio e, efetivamente, São Carlos tem aí um crescimento muito grande para o ano que vem. Comenta-se também que o próprio parque industrial da fazenda Camacuã estará recebendo 15 empresas, maiores ou menores, já existem tratativas neste sentido. E também, na última segunda-feira, em reportagem que a DBC trouxe ao ar para você, reportagem feita pelo companheiro Rodrigo, e nós tivemos a fala do Paulo Otomani, que também uma fábrica de cervejas pretende se instalar em nossa cidade. Então, ficam esses detalhes. Eu estou falando também de um outro lado da moeda, um outro lado positivo, porque no fundo também nem tudo é desgraça. Não é verdade? Existem interesses políticos dos vereadores, existem interesses políticos da oposição, existe muito interesse político na administração pública, mas eu gostaria de fazer esta observação para você, ouvinte da nossa DBC-FM. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoel, do Jornal DBC. Informativo do transporte coletivo, recadastramento de estudantes. Você que possui o PIS estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da estação Fepasa ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações, apenaspaulista.com.br ou 3306-4228. Apenas Paulista, transportando vidas. A Unimed não para de investir e agora oferece mais uma facilidade. É o call center 24 horas da Unimed São Carlos. Com apenas uma ligação, cliente Unimed tem acesso aos principais departamentos e serviços. Em São Carlos, basta ligar 2107-7333. Já para o restante do país, 0800-724-8333. Se você ainda não é cliente Unimed São Carlos, faça seu plano e tenha essa e muitas outras facilidades. Acesse www.unimedsaocarlos.com.br e saiba mais. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoel, do Jornal DBC. Você está acompanhando pela DBC FM mais uma edição do nosso Jornal DBC. Em outubro, o Senac São Paulo promove a Semana Senac de Inclusão e Diversidade, em 26 unidades da instituição espalhadas pela capital e pelo interior. O evento tem a proposta de promover momentos de sensibilização e diálogo entre vários profissionais acerca das capacidades, vulnerabilidades e oportunidades apresentadas pelos diferentes grupos minoritários. No Senac São Carlos, o evento acontece dos dias 6 a 10 de outubro, com diversas atividades, entre elas o Coral de Cegos, Espaço Braile, a Oficina Libra, Exposições e Rodas de Conversa. Fica aí, portanto, esse destaque para você da participação do Senac. Informações você pode obter na Rua Episcopal nº 700, ou pelo e-mail, ou pelo site www.senac.br barra São Carlos. Você tem aí, portanto, esta informação da semana de outubro. Quero fazer uma lembrança e falar a todos os motoristas, usuários, da estrada São Carlos Broa, Broa e Tirapina. O pedágio da rodovia, que já foi Ayrton Senna, hoje é Fernando de Arruda Botelho, mudou de nome, que liga e Tirapina a Brotas, o pedágio passou a custar, a partir de ontem, R$ 2,00. O valor era de R$ 1,50 e foi corrigido 33,3%. A Prefeitura de Tirapina é que administra este pedágio chamado ecológico. Os veículos de passeio estarão pagando R$ 2,50. Caminhões, ônibus e micro-ônibus ainda pagam R$ 1,50 por eixo. A Prefeitura Municipal de São Carlos fez a entrega, cumprindo o prazo legal, à Câmara Municipal de São Carlos, o orçamento para 2015. A verba total do orçamento está sendo apresentada em R$ 700 milhões, exatamente R$ 699 milhões e que ele foi apresentado no prazo regulamentar. O Jornal DBC conversa agora com o vereador Roselay Françoso. Ele está preocupado com o risco que os alunos com necessidades especiais estão correndo ao fazer o transporte escolar. Ele está pedindo à Secretaria da Educação para rever essa matéria, pois ela é de grande interesse do município e principalmente das famílias que têm alunos com necessidades especiais. Roselay Françoso conversa conosco na edição de hoje do Jornal DBC.